o vídeo vai ser sobre dicas de biotipo então vou começar pela criança bem no caso de criança não tem muita importância ser fêmea ou macho muda muita coisa esqueleto simplesinho no meu caso eu faço assim no mínimo quatro cabeças aqui deve ter uns cinco por aí deve ser no máximo menos 50 uma criança de uns 10 11 anos deve ter por aí hoje em dia aí o ombro estreito as mãos pequenas essa parte aqui no máximo reto tanto feio quanto macho que ainda não passou pela segunda fase de crescimento sem volumes e aí e aí e aí e aí é dica tá então não vou falar de tudo ou não tem pessoas queМ e e aí e aí a gente voltar n smart àрам e aí aí e 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 aí- aí e 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 aí Na base da mulher, o ovo continua sendo estreito. Agora a cintura. Aumenta aqui. Feito, fica pro gosto feliz. Espaço. Coxa grossa. Batata, tem que ser uma coisa mais discreta. O braço também, continua fininho. Agora a mulher. Mais opcional. O esqueleto não vai mudar. Agora eu vou botar uns mais de dobro da carne. A articulação, tá? No caso das mulheres normais, o volume vai vir na articulação. Mas se fosse coberto de carne, na parte da articulação, que vai ficar estreito. O poço vai ficar fininho. Mas deu pra ver. O esqueleto de dentro não mina. Só a cara. Agora, fazer os machos. Lala, pera só um pouquinho, que o vídeo ficou muito longo e a gente dividiu ele em duas partes. Então, em breve, vocês vão poder assistir a segunda parte desse vídeo. Gente, aproveitando que eu tô aqui, não se esqueçam, sábado agora é dia 15. Aqui na União, a gente vai ter a palestra sobre o mercado de quadrinhos com Marcelo Ferreira, Lilo Parra e Dinei Ribeiro. Vai ser imperdível. Liga pra mim, passa o seu nome e a gente já reserva a sua vaga. Um beijo, curte, comenta, dá um joinha, segue a gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almas